Já estamos de volta pela Rádio TV Novo Tempo. Na última segunda-feira, o presidente Michel Temer esteve em uma feira dedicada a negócios de supermercados, a APA Show. Lá, ele anunciou que o governo deve avaliar uma proposta para que supermercados possam fazer a venda de medicamentos sem qualquer prescrição médica. Segundo o presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, que foi quem fez o pedido junto ao Michel Temer, a medida pode gerar mais empregos e diminuir em até 30% o valor desses produtos. Será? É que o grande lance é assim, né? Tá bom, vai gerar mais emprego, vai diminuir o valor dos produtos, mas e o processo da automedicação, né? Porque se o público não tem que comprar um remédio por conta própria, por que que isso vai estar no supermercado? Ou o que vai estar no supermercado é o mesmo remédio que ele pode comprar por conta própria na farmácia? Sim, com certeza. É isso que vai acontecer. É tipo, é que nem comprar um eno, né? Sei lá, fazendo propaganda do medicamento, né? Como chama essas coisas que a gente nunca sabe o nome é? Ah, sei lá. Merchandising? Não, não, é tipo, efervescente, não sei o que. Efervescente, gástrico, sei lá. É... A metonímica, você quer dizer? É, mas enfim... Nossa, você sabe o nome científico do negócio? Não, é... É o nome da figura de linguagem. Ah, tá, eu já pensei que era o nome da substância que você tinha falado. Nossa, gente, que rolo! Mas enfim, com eno o pessoal entende, você não precisa de uma receita para comprar eno. Porque você não pode comprar eno hoje, por exemplo, no supermercado, entendeu? Só na farmácia. Então, antigamente tinha a venda dos medicamentos no supermercado. Sim, por anos. Esses remédios básicos, analgésicos, esses efervescentes que a gente tem em casa e que compra sem receita médica, e todo mundo tem pelo menos algum, era vendido no supermercado. E realmente tinha um preço diferente do preço da drogaria. Era mais acessível, né? Era mais em conta. Depois teve toda uma mudança na legislação e aí ficou, então, só de responsabilidade das farmácias venderem, os supermercados foram proibidos. E agora quer voltar o que já era antes, entendeu? O que parece que é simplesmente uma questão mercadológica mesmo, né? Não tem a ver com uma questão do automedicamento. Eu estava falando isso com o Hélio aqui. Eu falei, olha, essa situação toda me parece mais uma guerra comercial entre supermercados e farmácias do que uma avaliação médica. Porque, ó... Tanto faz, se você está no supermercado ou na farmácia, você vai comprar de qualquer jeito. Não, e tem muito supermercado, principalmente supermercado grande, que depois que você passa do caixa, tem aquelas lojas adicionais, né? Tem as lojas de perfume, tem não sei o que, e tem farmácia. Então, você sai do supermercado, você vai ali na farmácia... Os maiores, né? E vai, os maiores. Farmácias muito grandes. Elas têm remédio, mas elas têm de tudo também, né? Tem shampoo, tem até coisa de comer, tem chocolatinho, tem... Ah, um monte de coisa. E tem aquela técnica do supermercado que deixa ali próximo do caixa, aquela coisa que chama venda... O produto que está lá para venda espontânea. Alguma coisa assim, que você... Ah, você está ali, você viu o produto, você pegou e levou. A farmácia tem muito isso, com esses remédios de dor de cabeça, esses efervescentes... Não, inclusive tem promoção, tipo... Leve dois e... Já aconteceu de eu estar na farmácia, ter que comprar um medicamento lá que precisava de receita e tal, aí comprei. Aí, da pessoa que está no caixa, eu falo assim, você não vai querer levar um analgésico hoje? Que, tipo, está na promoção. É estranho a gente ver propaganda disso, né? É super estranho. Eu acho estranho. Não, eu não estou precisando. Não estou precisando, está tudo bem. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem aquele lance que muita gente tem, e eu tenho em casa, eu sei que vários têm também, a caixinha de medicamentos em casa, né? Porque a hora que você precisa de alguma coisa assim, sei lá, tem uma dor de barriga, tem não sei o que lá, tal, uma dor de cabeça, você já tem isso em casa. O problema é que aí tem muita gente, e aí muita gente, temos dados, né? Segundo dados aqui da pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, 7 em cada 10 brasileiros, ou seja, 70%, eles se automedicam. Eu não sou médico. Então, beleza, me desconsidere aí como voz absoluta, né? Estou dando minha opinião. Se você tem uma dor de cabeça, nossa, hoje a coisa está meio complicada aqui, você tomou ali um remedinho, está tudo bem. Agora, se todos os dias você tem uma dor de cabeça, ou ela persiste por muito tempo, e você todos os dias toma esse remédio, você está maquiando um sintoma que o teu corpo está te apresentando, né? É por isso que vários medicamentos, no final das propagandas, dizem bem rapidinho. Se persistirem, vocês tomam os médicos, eu deveria ser consultados. Exatamente. Eu achava que eles faziam isso no computador, eles falam assim mesmo, Wagner? Na verdade, eles me contratam. Ah, ok. Ah, Magno, nossa. Em outubro ele vai ganhar muito dinheiro, inclusive. O que também tem nas propagandas políticas, né? O cara que fala os 35 partidos que se juntam. Percebeu a pelícia. É verdade. Com ligação para bem-estar brasileiro. Não, eu ia dizer que o... Assim, todo mundo faz uso de... Medicação. Fala todo mundo, vão dizer, ah, não, você não conhece todo mundo. Eu sei que todo mundo faz uso, sim. Está com uma dor de cabeça. Na força da linguagem é isso, né? Às vezes nem sabe, acho que nem é remédio, como você falou aí, o Eno. A pessoa não entende isso como um medicamento. Ah, é para aliviar ali. Você vê propaganda na televisão o tempo inteiro. Ah, já vá para o restaurante com o antiácido no bolso, né? Tem isso, essa coisa. Então, isso é automedicação também. Só que é isso que você falou, Wagner. Então, assim, aí você está com dor de cabeça, sei lá. Ou alguma outra coisa, sei lá, uma febre. E aí você sabe que é febre porque você está gripado, está resfriado. Você sabe que é por isso. Aí você teria que ir ao médico, na teoria, você tem que ir lá ao médico, marcar uma consulta primeiro. Quem está na rede pública tem mais dificuldade do que quem está no particular. Mas mesmo quem tem plano de saúde sofre para isso. Porque você liga e fala assim, é de plano? Se não for de plano, você tem para agora. Mas se for de plano, é para a semana que vem. Aí você está com gripe, você vai esperar uma semana? Uma semana a gripe foi embora, não precisa mais de ir ao médico. Mas, enfim, aí você vai. Aí chega lá e o médico diz o quê? Toma esse remédio aqui. Que é um remédio, possivelmente, que não precisa de receita, inclusive. Aí você vai... Então, na verdade, você encurta o caminho, né? É o que as pessoas fazem. Você já sabe o que é. Porque da última vez eu fui, o médico passou isso, já tenho o remédio aqui em casa, vou tomar. Fazem isso. Tanto é que se o governo, ou se a saúde, de maneira geral, estivesse realmente preocupada, essas propagandas de remédio não estariam na televisão. Faço coro com a tua fala aí. Exatamente. Propagandas ruins ainda, inclusive. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estava... Um relato aqui, né? Eu estava, esses dias, saí para gravar e eu comi uma coisa no carro e na estrada longa, assim, eu fiquei passando super mal. Aí tinha uma pessoa da equipe com a gente, falou assim, não, eu sempre tenho aqui um efervescente, porque eu como muita besteira, tal, e aí eu já tenho um sempre, tal, vou te dar, tal. E me deu e realmente passou. Agora, o que acontece? Eu até entrevistei uma pessoa recentemente que descobriu que tinha alergia a leite e ovos. Ela passava muito mal, não sabia porquê, fez dezenas de exames e descobriu isso. Hoje ela está ótima, beleza, porque ela mudou a alimentação dela, não faz mais uso desses produtos, porque ela tem alergia. Como é que eu vou descobrir uma alergia se toda vez que eu me indisponho, eu pego e tomo esse remédio que, né? Porque ele faz um vral, assim, no seu estômago e tira aquela substância dali. Ele faz o, ele acelera o processo da digestão, corrói tudo e leva embora. Corrói, inclusive, o estômago. Corrói, inclusive, o órgão, né? Então, é esse o problema sério da automedicação, né? É por isso que a frase, que é tão conhecida, que é a que você falou rapidinha, ela não é só uma frase para ser falada rapidinha depois do comercial de... Deveria ser mais limpa. Deveria ser para você prestar atenção. Ao persistirem os sintomas, ou seja, toda vez que você come, você que tem, né, o cara lá tem alergia à lactose e tal, toda vez que isso acontece, você come alguma coisa, você deve consultar um médico e não ficar tomando o eno sempre, né? Por falar em você deve consultar um médico, vamos deixar esse charlatanismo aqui de vocês ouvirem esses quatro doutores fajutos no sofá. Vamos ouvir um de verdade, a gente foi conversar com o doutor Luiz Antônio Gavino e ele falou sobre os perigos da automedicação, vamos dar uma acompanhada. A pessoa, normalmente, não deve se automedicar porque ela pode estar mascarando um quadro de doença que ela pode estar, que pode estar acontecendo. Por exemplo, na área gástrica, pessoas que têm dor de estômago ficam tomando medicamentos para dor de estômago. Então, elas ficam tomando aquele medicamento, pode ser que ela tome e melhore, porém, ela está mascarando um quadro que pode estar por trás. Às vezes é uma simples úlcera, mas pode ser até um tumor. Por exemplo, uma pessoa que tem cefaleia e que tem cefaleia, dor de cabeça e começa a tomar um medicamento, além daquele medicamento, depois de algum certo tempo já não fazer mais efeito, ela também, aquele próprio medicamento pode estar causando a dor nela. Outros medicamentos, por exemplo, o AS, aspirina, ele pode levar a um sangramento gástrico importante, que é de urgência, a pessoa tem que ser internada de urgência e assim por diante. Cada área da medicina, cada medicamento tem as suas contribuições. Muito obrigado, viu, doutor Luiz Antônio? A gente está bem, hein? Vê, você quer falar, não somos doutores, mas o raciocínio está certo aqui. Estamos bem, estamos bem. Você que está aí em casa acompanhando a gente, viu que a gente está na mesma linha do doutor ali, ó. Vamos falar de um outro médico? O doutor Google. Ah! Porque assim, além de, assim, ser algo... Achei que você ia falar da doutora Bruneca, a nossa editora de vídeo do Redação Novo Tempo. Ah, um abraço para a doutora Bruneca. Ela é uma doutora... Da alegria. Da alegria. A gente tem todo esse processo milenar da automedicação, passando aí a tradição, né? Pais para filhos. Toma isso, meu filho. Vizinhos para vizinhos. Toma isso aqui, é. Agora, na atualidade, aí a gente tem aquele lance, eu já vi médico comentando isso, que é muito tenso, né? A pessoa chega e fala, doutor, eu tenho a doença X. Eu estou sentindo isso, 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 isso. Dei uma pesquisa no Google e é isso. A pessoa chega lá com o diagnóstico fechado. Ela só não comprou o remédio para a doença, porque ela não pode, né? Então, para comprar um antibiótico, ela precisa do registro médico. Eu não acho de tudo ruim a gente pesquisar na internet. Até porque você tem vários blogs, artigos escritos por especialistas. E é interessante quando você pesquisa. É claro, uma pesquisa muito bem feita, né? Não essas coisas de... Tem testes que os brasileiros sabem fazer. Essa é outra questão que a gente pode colocar. Depois. Mas quando você realmente pesquisa o material de um especialista, você tem condições de até comparar as opiniões. Porque você pode ir no médico que vai te atender no pronto atendimento e que ele seja um péssimo médico. Aí é que está o grande ponto. Você tem uma noção das coisas. E quando você tem essa noção, por mais equivocado que em algum momento a gente vai estar porque não estudamos lá seis anos, mas você tem uma condição, pelo menos, de questionar com o médico. Eu tenho um pensamento e me perdoe até quem é da área da saúde estiver assistindo, mas eu fico muito chateada. Em qualquer lugar que você vai, que você está pagando por qualquer tipo de atendimento, um produto, sei lá, pense em várias profissões, um coach, um consultor, sei lá, qualquer coisa. Você questiona, você procura, você pergunta e sai de lá esclarecido. Mas quando a gente vai para a área da saúde, qualquer pergunta que você faça, qualquer questionamento, esses profissionais se sentem muito ofendidos. Então, mas veja, você não pode colocar todo mundo no saco, né? Tem gente que não é assim, não. Mas eu diria para você que muita gente... Sempre fala que eu generalizo as coisas. Está certo. É por isso que talvez o pessoal ia ficar bravo com você, que você estava colocando todo mundo no mesmo saco. Não, ninguém nunca ficou bravo comigo, não. Não, é que você falou, me desculpem os profissionais da saúde. Não, me desculpem porque, assim, às vezes quem está me assistindo é uma pessoa bem diferente, mas as experiências que eu tive, na maioria, 90%, eles... Porque eu pergunto e questiono. Então, eles se sentem um pouco ofendidos com isso aí, porque é como se ele fosse uma autoridade máxima. O que você faz? Você só chega e fala, doutor, eu sinto isso, ele vai te orientar, pronto, você sai. Entendeu? Só que você está pagando por aquele serviço, seja no SUS com seus impostos, seja no plano de saúde que você paga, ou seja numa consulta particular. Então, eu acho que tem que ter essa troca de informação. E tem muita gente, viu, Leite, que sai da consulta, amigos que eu pergunto, tá, mas e isso e tal. A pessoa saiu de lá pior do que entrou, sem informação nenhuma. Só sai com medicamento na mão, que mal sabe para que serve. Eu entendo isso que você está falando, porque eu falei, a hora que você estava no meio do seu processo, eu falei, cara, aí está o grande problema. Muita gente se automedica, como o Hélio falou, porque sabe que a hora que chegar no postinho, no pronto atendimento, etc., sem plano de saúde ou com plano de saúde, existe uma boa possibilidade do médico nem olhar para a sua cara e falar assim, você está com virose. Toma o adipirona. Toma o adipirona aqui. Entendeu? Ah, toma um soro ali. Então, isso faz com que as pessoas se automediquem ou tentem cortar esse caminho, né, pegar um atalho, que é a automedicação. Então, eu compreendo isso que você está falando, porque realmente existe gente que faz esse jeito. Eu só estou falando para você, no sentido que você estava falando, assim, para, tipo, não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Não dá. Porque tem médicos que são muito bons. Mas, realmente, existe um bom número de médicos que é bastante picareta, picareta no sentido, assim, de não estar dando a mínima para o trabalho que está fazendo. Agora, até sobre esse negócio de chegar lá no pronto-socorro é virose, então, só para a gente também classificar isso, né, qual que é a função de quando você vai lá no médico do pronto-socorro? Ele tem que amenizar o sintoma para que você marque uma consulta com o especialista e ele possa te diagnosticar realmente. Então, o pronto-socorro vai te pedir um exame quando é algo, sei lá, né, você chegou lá com, precisa tirar um raio-x ou alguma coisa muito específica. Mas o pronto-socorro é para tirar o sintoma e você conseguir agendar uma consulta. Mas você precisaria, pelo menos, ser examinado, né? Às vezes você chega com algum sintoma e só fala alguma coisa para o médico, às vezes ele nem olha no seu olho e já te passa uma receita. Ele precisaria, pelo menos, olhar você de perto, pelo menos olhar no seu olho. Às vezes não olha nos olhos da gente, até. Ou verificar algo, tipo, olha, concordo, ah, não, deixa eu ver aqui e tal, tipo, sei lá, deixa eu ouvir teu coração. Isso também, por exemplo, eu não sou a favor da automedicação, essa coisa de que funcionou um remédio para um, a gente falou de remédio simples. Você não é contra? Não sou a favor. Ah, que susto. Não sou a favor da automedicação, muitíssimo pelo contrário. E essa coisa que, tipo, ah, o Hélio teve um sintoma. Já se automedicou? Já. O Hélio teve um sintoma e passa um remédio para mim. Não estou falando de analgésico, essas coisas básicas que a gente comentou. É um erro também, né, muito complicado, porque o que serviu para ele pode não servir para mim, a dor pode ser parecida, mas é outro problema. Só que uma crítica que tem da automedicação é a questão de você ser alérgico a algum medicamento e não saber. Só que quando você chega no hospital, eles perguntam para você, se tem alergia de tal remédio, aí falam, não, até hoje não, entendeu? Não tem um exame que fazem lá, colocam uma picadinha em você para ver se você tem. Então, eu comprando ou indo no hospital e eles me indicando medicamento, se eu tiver alergia, eu vou ter alergia do mesmo jeito, entendeu? Mas é muito perigoso esse tipo de discussão, a gente fazer, porque a pessoa em casa pode parar e pensar, ah, tá, então não faz muita diferença. E faz muita diferença. A gente tem, olha, eu conheço cada coisa, eu conheço uma pessoa que tem um problema de próstata, e aí ele pegou o remédio do vizinho, que estava fazendo efeito para o vizinho e está tomando. Gente, isso é muito sério, o câncer de próstata mata quantos homens aí no Brasil, sabe? Então, precisa ir ao médico, por mais que tenha dificuldades, o hospital tem as suas questões, eu vou descobrir se eu tenho alergia a um remédio, só à medida que eu entrar em contato com o remédio, eu não faço ali logo... Você vai estar dentro do hospital, pelo menos. Mas você vai estar dentro do hospital. E outra, também não resolve eu fazer um exame quando eu vou lá para ver se eu tenho alguma alergia e esse exame ficar perenemente ali disponível, porque as alergias elas vão surgindo durante a vida, né? Então, hoje eu não tenho alergia de uma coisa, amanhã eu tenho. Ou eu tenho alergia de uma coisa, ela vai embora e pronto. Agora, é importante procurar o profissional da área de saúde. E vocês estão falando de problemas, né? Para o Zaine, principalmente, tal, nesse atendimento e tudo mais, Leite falou, às vezes não olha nem no olho. Tem muitos profissionais ruins, assim como tem muitos profissionais bons. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi num médico que você saiu, cara, ele até desenhou para eu entender, né? Esses médicos são sensacionais. Então, existem bons profissionais e ruins profissionais em todas as áreas. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, inclusive concordo. Está difícil hoje. A gente não está se entendendo. Não concordo. Não, eu entendi, concordo. Eu concordo absolutamente com tudo. Mas ele vai discordar agora. Enquanto começa sempre, porque vai ter um mais depois. Diz, inclusive, que antes do mais nada importa. Mas, o que eu queria pontuar, só para a gente fechar, é que, assim, a gente precisa ter um papel aqui, principalmente porque a gente está num programa de televisão, de, assim, o politicamente correto. Apesar de eu, pessoalmente, ter várias frustrações com atendimento médico, eu tenho fibromialgia. Diversas vezes, minha mãe me levou ao médico quando eu era criança e não era pronto-socorro, e mandava de volta para casa. E ela se lembra de dizer assim... Não diagnosticaram, né? Mas isso é a frescura de criança. Porque, para o meu agir, é aquele problema que são dores terríveis pelo corpo. Não é isso a frescura de criança. E só foi ser diagnosticado aos 17 anos de idade. Quer dizer, durante muitos anos, a mãe me levava ao médico, porque eu me queixava de dores e dores e dores. E, assim, a senhora não tem problema nenhum. Então, eu chegava no médico e o médico dizia, é a frescura de criança. Então, você entende? Eu tenho muitas frustrações com atendimento médico, mas também tenho casos em que foram médicos excepcionais. Só que, na dúvida entre, ah, eu vou lá e ele vai me receitar a mesma coisa que eu já sei, então eu vou fazer sozinho, é melhor ir ao profissional, porque, pelo menos, você está guarnecido de uma autoridade. Se alguma coisa der errada, tem uma responsabilização aí. Você não discordou de mim, você só concordou comigo. Não, mas também concordou com alguém, né? É, eu vou botar a culpa em alguém, por quê? Porque eu colocar a culpa em mim, não tem nem como. Não é só essa questão da culpa. A questão da culpa faz sentido, mas você tem um respaldo profissional para uma decisão que você está tomando. Você está colocando uma droga dentro de você. E todo mundo sabe a diferença entre o remédio e o veneno, né? É a dosagem. Você vai dar a dosagem, inclusive, muitas vezes. Ô, Wagner, você falou sobre o Google e uma coisa que eu acho que vale a pena a gente. 40% dos brasileiros vão ao consultório já com a pesquisa do seu próprio diagnóstico. Continue. Uma coisa importante da gente comentar também, circula muita coisa no WhatsApp, muitas informações, né? E é sempre importante a gente alertar a todo mundo, a você que está assistindo a gente, que informação de WhatsApp, por mais que lá no final esteja escrito quem disse foi um médico tal, fulano de tal, da cidade tal, ela pode não ser verdadeira. Uma pessoa pode ter escrito, porque a mensagem vai passando e isso vai alterando as informações, dando alertas de coisas que você pode tomar para isso, isso e aquilo outro. Até mesmo os produtos naturais. Não é porque é natural que você vai, olha, beber de garrafada. Então tem que ter um cuidado muito especial com essas coisas de WhatsApp. Tornar o caneco. Tornar o caneco. Tornar o caneco. Isso aí é antes do fake news até que a Suzane está falando, né? Não, eu já vi muita gente fazendo uso de uma coisa que ela viu solta por aí e está usando o medicamento, acreditando fortemente que vai valer a pena. Não se automedique, por favor, vá a um profissional. Vagre, antes da gente sair para o bloco, faz de novo a frase rápida para a gente. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Foi lento. Você fez mais rápido. Vamos para o intervalo, na volta a gente discute sobre uma pesquisa que diz que mulheres trabalham muito mais em casa do que os homens. Olha só, não é o Hélio Moura esse homem da pesquisa. Não sai daí, a gente volta já.